Agora, meio-dia e doze minutinhos, é hora dele! Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral, Cacauzão. Irmão, dá pra tirar esse cenário ali? Traz um sol. Calma, o sol vai pintar, vamos torcer. É, mas é inverno, a gente tem que estar preparado, porque deve é. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade, podes crer amizade. Terça-feira, 11 de julho, dia típico do inverno. Começou com garoa, chuva aumentou, tá frio. Olha, se queres, queres, se não queres, vai pra Fortaleza, que lá tá calor. Criciúma voltou ontem e sem jogar para a segunda posição na Série B, um ponto atrás do Vila Nova, que venceu ontem à noite no seu estádio absolutamente lotado, o Vitória da Bahia por 1x0. E assim como o Criciúma, a torcida do Vila Nova está fazendo a diferença, levando o seu clube para a Série A. A Cidade Mineira, assim como a Catarinense, estão enlouquecidas com essa missão com seus dois clubes. Tigre aqui, Vila lá. A cada vitória parece a conquista de um título. Os quatro primeiros estão um ponto de distância um do outro. Talvez o mais forte movimento migratório para a grande Florianópolis na atualidade seja de paraenses. Já falei isso na coluna do ND. Aliás, pra matar a saudade aí, paraenses, tem tanto paraense em Floripa que até já existe um centro de tradições do Norte e Nordeste. Gente trabalhadora simpática como o Reinildo, que trabalha conosco e que traz uma deliciosa tradição culinária. A Embaixada Gastronômica fica na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. E é claro que vale conhecer o centro e o povo de Belém que está vindo para cá. E vem para trabalhar, não para incomodar. Tem sido um grande prazer encontrá-los e conhecê-los pela cidade. Raça boa, do peixe, do mar, da pesca, do Brasil. E a Serra Catarinense é uma região rica em cultura, história, gastronomia e sabores únicos. E não é à toa que conta com quatro indicações geográficas. Esses quatro produtos de primeira linha, mais o Frescal de São Joaquim, que é uma delícia e que está em processo de certificação, são as estrelas de um concurso gastronômico promovido pela EPAGRE e pela Prefeitura de São Joaquim, que vai ser realizado no próximo dia 25 no Centro de Treinamento da EPAGRE. O evento faz parte da programação do Festival de Inverno de São Joaquim. E o objetivo é dar visibilidade aos produtos da região reconhecidos com indicação geográfica e valorizar a gastronomia regional, a cultura, a história e os sabores que identificam a Serra Catarinense. Galera do surf das antigas de Palhoça, São José e Floripa, volta-se a encontrar. E nós compartilhamos. Já falei, tem coisa boa para mostrar? Manda para cá. cacau.menezes.com.br Põe na tela amarelo. Aconteceu sábado passado, na maravilhosa Praia da Guarda do Embaú, na Casa do Ferruge, um evento marcado com boas recordações, muitas histórias e animação. Na verdade, um reencontro de amigos de todo tipo. Torcedores do Figueira, do Havaí, casados e solteiros, tios, separados, namorados e até avós. Todos ainda com o bom astral dos melhores anos. Amizade e lembranças que se levam para a vida toda. Foi um dia de muitas conversas e risadas, regada um costelaço, caldinho de feijão, muito chope e até um café com cuca, no encerramento do grande encontro dos havaianos e alvinegros. Turma boa, das antigas. Época em que se ia para a praia de Fusquinha. E para chegar na guarda, não era fácil. Estrada de chão batido. Vidas vividas, saudades sentidas. Valeu, Luiz Francisco Darela Neto. E terminou no domingo o Marina Itajaí Boat Show, um dos eventos náuticos mais aguardados do ano e que teve até iate de 25 milhões de reais. Não sei quem comprou, mas suspeito. Vamos ver como ficou a cidade de Itajaí, em especial Avenida Beira Rio, à noite, no final de semana, onde foi realizado o Boat Show. E imaginar a beira-mar de Floripa com o prometido parque náutico. Porque sonhar não custa nada. Imagens exclusivas do Augusto Berka. Põe na tela, Yellow! É lindo mesmo, mas enquanto a cidade festeja o sucesso do seu evento náutico e essa nova fase, tem gente preocupada é com o porto da cidade fechado. Itajaí, julho de 2023. No coração de uma cidade próspera, um gigante adormecido permanece em silêncio. Olhar o porto agora assim vazio, isso aí dói, dói, dói muito. E o pior de tudo é não ter nem ideia de quando vai voltar e o que a gente vai fazer. É, dá para entender o que é para uma cidade como Itajaí está vivendo essa situação. Seu porto, principal cartão postal da cidade, fechado. Situação ruim, que é financeira e ao mesmo tempo sentimental. Uma tristeza. E diante de 30 mil pessoas, o cantor Elton John deu adeus aos palcos na noite de sábado passado após seu último show em Estocolmo, Suécia. Aos 76 anos de idade, o artista finalizou a última turnê da sua iniciada há mais de cinco anos e interrompida pela pandemia e por uma cirurgia do Elton John, cuja carreira vendeu 300 milhões de discos e tocou só nessa turnê de cinco anos que atravessou a Europa, América do Norte e Oceania para mais de 6 milhões de pessoas num total de 330 shows. E numa dessas coincidências da vida, o pianista e cantor Mizinho, Mizinho Carvalho, estará realizando nesta sexta-feira no Teatro do SIC aqui em Floripa o Elton John Diamond Tributo. A nossa despedida a um dos maiores do mundo. Fala, Cacau Menezes! Só tô passando aqui pra dar aquele recadinho que eu tô chegando com o maior tributo ao Elton John do Brasil em Floripa, nessa ilha maravilhosa. E que dia que é? Dia 14 de julho às 20h30 no Teatro Ademir Rosa, o SIC. Então, pega a sua galera, vai pra lá curtir com a gente, o convite tá feito, hein? Quero ver você lá. Vamos que vamos! É, a voz é parecida, o chapéu é que tá mais... é capagodinho, parece, não sei. Mizinho, amanhã estará no Blue Note em São Paulo com todos os ingressos já esgotados. E sexta-feira aqui, em Floripa, no SIC. Aliás, Caetano Veloso também está se despedindo, foi ovacionado na Argentina e no Chile. E seus shows em Paris e Amsterdã, agora em setembro, já estão lotados. Paul McCartney é outro que se prepara para a última turnê. Vem ao Brasil. É, tem um monte se despedindo. Roberto Carlos e Kate Hitcher ainda não. Nova casa de shows de Las Vegas, humilha. Põe na tela aí, amarelo. O Selfier foi construído num resort com base em várias fórmulas matemáticas. Tem um milhão de telas de LED instaladas e pode receber até 18.600 pessoas numa só noite. A esfera feita de painéis de LED é visível a vários quilômetros de distância. Uma loucura! Bota loucura nisso. E essa nova atração aí de Las Vegas custou só 2 bilhões e meio de dólares e está programada para ser inaugurada agora em 29 de setembro deste ano. com um show do Will 2 que eles merecem. Vai, Polito. Até amanhã, negão. Um abraço. Vamos ver o show aí? Pô, espetacular. Pede o Marcelo Petrelli que ele te leva. Vamos junto. Ó, esse valor eu vou recuperar em cinco anos às vezes até em menos. Que espetáculo que os caras fizeram em Las Vegas. Incrível. Boa, Cacau. Amanhã tem mais. E os preparativos para a virada do ano de...